Oi gente, estou aqui na Noroeste e tenho uma super dica para você. Você não precisa procurar muito para ter os melhores lançamentos. O mundo da moda está aqui. E os acessórios? Dá vontade de levar tudo. Eu amei esse sapato. Perfumes importados das melhores marcas. E uma sessão de tecnologia para quem sempre está online. A Noroeste tem tudo de bom para você. Vem aproveitar, vem para a Noroeste.